Eu avaliei lá uma pessoa, tá? Beleza, tal, tal, tal. Daí depois ele veio e falou, ó, então, você tem que ser mais pá. Eu falei, então, mano, eu não sou ator, não sou ator de novela, dessas coisas. Vou ser do meu jeito, porque senão não dá pra fazer um personagem. E aí desde então ele falou, não, não, beleza, beleza. Daí ele parou, falou, não, não, faz aí o seu trampo. E aí foi. O cara ficou em choque, né, mano? Não, não, faz aí o seu aí, mano, tá de boa. É, mano, porque ele veio e falou, você tem que ser assim, você é bravo, você é o quê? Imagina isso. Então eu falei, ah, não, cara, não vou ser, eu vou ser do jeito que eu sou, sim, vou avaliar o rango. Ó, mas ontem eu tava assistindo no Canal 90 as maiores tretas do Masterchef. Mano, tem momentos ali, cara. Hoje tem Masterchef, hoje passa. Mas teve cenas, teve momentos ali, umas tretas que eu, caralho, mano, que doideira. E você dá pra ver que é real a parada. Sim. Tem, tem, realmente, tem comidas que vocês comem, vocês falam, mano, que porra é essa que você fez aqui? Ui. Isso. Tem, tem. Tem gente que cozinha mal lá? Tem, tem. Tem gente que cozinha bem. Nessa temporada tem bons participantes. A temporada que eu mais gostei de assistir, eu não lembro se o cara que ganhou, se ele era um, já foi, já trabalhou no seu restaurante ou no do Jacan, que ele começa muito mal, eu não lembro o nome dele, ele começa muito mal e depois ele dá uma puta reviravolta e ganha, que ele faz uma sobremesa de goia, abre os caras, puta, mano. É o Pablo. O Pablo, isso. Cozinha bem, mano, hein? Você faz uma puta sobremesa, mano. Você falou assim, seu peru tá macio. Aí depois você falou assim, ah, não. Eu, né? Aconteceu uma coisa assim. Esse peruzinho aí tá macio. Mas eu vi que, tipo assim, eu não sei se vocês sabiam, mas meio que, como ele começou muito mal e você já o conheceu, vocês exigiram muito dele. E isso rola também no estabelecimento. Mas eram profissionais, né? Sim, sim. Era uma sociedade profissional isso aí. Já é um grau de exigência maior, né? O cara que entra ali é um cara que já tava na área, já tinha restaurante, já trabalhava. Esse cara põe o profissional dele a risco, né? Porque o cara já tá nativo, o cara tem um restaurante, ele vai pra um programa. Você iria? Eu não iria. Você não iria? Acho que não, mano. Por quê? Ah! Deixa eu ficar quieto aqui que pode azedar, né? E as provas é muito louca do Masterchef, cara. É muita coisa complicada ali, entendeu? Porque aí tem o tempo, né? É toda uma pressão. Tem o reloginho ali. Não, tem gente que não sabe trabalhar a sua pressão. E aí, mano, e querendo ou não, você vai... Fazer a compra. Você vai no escuro. Nos três minutos de mercado ali. É. E você vai no escuro, tipo assim, mano, você não sabe o que você vai fazer. Então você não consegue se preparar. Se chegar lá... Hoje vai ter prova do bolo gigante, não sei o quê. Nossa, meu Deus. Como é que é o bolo mesmo? Cara, eu tava assistindo esse vídeo, né? Das tretas. Aí eu vi cada cena e eu ria, ria, ria. Mas só que no fundo eu fiquei... Mano, que pressão, mano, que deve ser pros caras. É pressão, velho. E que foda deve ser pra vocês serem... Não é duros. Serem verdadeiros mesmo. Falar, mano, não tá legal. Sim. Não, não faz isso. Não, ficou ruim. Cara, já teve momentos que você... Como que era o seu relacionamento com eles? Você cria algum laço? Não. Você gosta ou é tipo foda-se? Não. Não é foda-se, mas a gente não tem um vínculo e não tem uma convivência. Entra no estúdio, entra, faz a prova de lá, eles vazam, vão pra casa no outro dia. Não tem... Ninguém pega zap zap de ninguém. Não, não. Fica o pessoal da produção. Que às vezes encontra melhor, ô chefe, não sei o quê, dá uma faladinha. Não, 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 vai, 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 vai. Já vai entocando assim, já vai... Não deixa teu contato. Entendi. Ó, não sei se você pode falar, mas assim, entre a galera ali, você, na sua visão, por oito anos fazendo isso, você já olha e você fala assim, hum, esse ali tem um bom candidato pra chegar no final. Aquela ali, eu acho que vai chegar... Sim, sim. Você já tem meio que a noção disso. Eu vejo que vocês, quando vê uma pessoa que é muito boa, cozinheiro ou cozinheiro, e ela tá meio que mandando mal, eu vejo que vocês meio que dão uma cobrada maior, porque sabe que a pessoa pode entregar muito mais, tá ligado? Sim, mas acontece de gente que começa meio mal e no meio do programa, começa a se dar bem, que a pessoa começa a estudar mais, vai pra casa, aí fica mais atenta, a gente dá uns toques também. Então, não é cem por cento assim, olha uma pessoa e fala, puto, o cara tem o dom, o cara tem a mãe ali, pá. Mas às vezes na pressão o cara ramela também se fode numa prova, entendeu? Não importa se o cara tá indo bem a temporada, porque cada prova é uma prova. O cara foi bem pra caralho numa prova de carne, no outro dia tem uma prova de bolo. O cara faz um bolo de merda, mano, pra rodar. Que merda. É, é foda isso. Não dá pra gente pensar, fala, nossa, mas ele foi bem a temporada toda. Naquela prova ele não foi. Uma parada que eu vejo, uma parada que eu vejo que vocês mais ficam puto assim é quando tá sem sal, mano. Vocês ficam indignados, né? É tipo, é meio que ele não aceitava comer comida, tipo, sem sal. Tipo assim, mano, porque é meio que essencial o sal. É, o sal é essencial, que ressalta a comida, né? E o sal é fundamental, né? Tem alguns ingredientes que não precisam de sal, né? Mas são poucos. E você já teve pratos que te surpreendeu de uma forma que você falou, porra, isso que tá bom demais, cara. Já, já, vários. O que que foi um assim que você comeu, você falou, nossa, que caralho. O cara, sei lá, misturou goiaba com bife. Aí você falou, mano, você vai ficar uma merda. Aí você come e você fala assim, caralho, mano. Deve ser legal se vocês, na posição de vocês, se surpreenderem com algo.